Essa dor normalmente está associada a uma sobrecarga do seu organismo, principalmente do seu joelho. Como você pode gerar essa sobrecarga? Musculatura fraca, que não está conseguindo suportar a carga. Se você for muito pesado, você tem que ter uma musculatura muito mais forte para suportar essa carga. Se você tem uma técnica ineficiente, onde você está cruzando a passada e ainda tem uma carga muito grande do seu peso do corpo, na hora que você cai, se acelera contra o chão, o chão acelera contra você, então você aumenta essa força, essa sobrecarga na sua articulação. Como eu já falei anteriormente, você causa uma inversão no pé com esse pé cruzado, você sobrecarrega a banda e o tibial, porque promove lá no pé, na inversão, faz um torque rotacional na sua tíbia, que aí gira a tíbia para um lado, o fêmur para o outro, e quem chora é a patela. O peso no corpo, ele é o aumento da sobrecarga de todo o seu organismo. E se o seu organismo não estiver preparado para isso, você pode aumentar a dor na patela. Mas, lembre-se, o excesso de peso, ele é só um dos pontos que pode estar gerando essa dor na patela, tá? Então, vamos lá.